Alô família Zona Sul O brilho da fantasia União e euforia Encantando a multidão Magia e realidade Traz um sonho múltiplo Hoje é só felicidade Vou voar na avenida em meu café de doador Esquecer, esquecer Que sou escravo ser teu rei, o teu venho E no reino da folia Ser amante da rainha Ser ladrão do seu amor Que sonho lindo, que sonhei pra mim Não era alfaiado, eu era aladim Que sonho lindo, que sonhei pra mim Não era alfaiado, eu era aladim Viajei, viajei Nas asas da imaginação E nas mil e uma noite desfilei Fui criança, fui supor Oh, belas, belas, oh, daniscas A dançar num castelo de emoção Elefante coberto de ouro Sou mercador de ilusão Um cheiro maravilhoso Pra iluminar seu coração É alegria, alegria, alegria É sedução No brilho da fantasia Com união e euforia Encantando a multidão É alegria, alegria É sedução No brilho da fantasia Com união e euforia Fazendo o que? Enquantando a multidão Oh, magia Magia e realidade Traz o sonho multidão Que beleza, hein? O que é sua felicidade? Olha como é o que? É alegria, alegria, alegria De esquecer De esquecer O que? Estrou escravo, esse é o meu, meu senhor Meu senhor E no brilho da fantasia Ser amante da rainha Ser amante do seu amor Que sonho lido Que sonhei pra mim Não era alfaiate Eu era alfaiate Que sonho lido Que sonhei pra mim Não era alfaiate Eu era alfaiate Viajei Viajei Onde? Nas asas da imaginação É, é, é E nas mil Uma noite desse fim Fui, quem? Fui criança Fui sul Belas Belas Moralistas A dançar No castelo de emoção E o elefante Elefante Coberto de ouro Sou o que? Sou o meu perto de ilusão Lá, 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 lá Um gelo maravilhoso Pra iluminar Teu coração E o maré